...mundo na visão dos índios marajoaras, com Zeneida Lima. Os índios habitaram o Marajó contavam que no início do mundo era só água, até que chegou o girador. O girador chegou trazendo ao i e o seu povo. O girador era um grande pote de barro. Ao i era um ser luminoso e o seu povo transparente com as águas. O girador pairou sobre as águas e dele desceu ao i, que construiu sete cidades para acomodar o seu povo. O girador disse ao i que ele podia passear por cima das águas, mas que nunca se aproximasse e nem olhasse para dentro do roda moinha. E assim, ao i e seu povo viveram muitos e muitos anos felizes em cima d'água. Ao i acordava cedo para contemplar o sol. E numa dessas vezes, ele sentia um forte desejo de olhar para dentro do roda moinha e se aproximar dele. Como se fosse uma força que estivesse lhe obrigando a fazer isso. E ele assim fez. Quando o roda moinha abriu, ele olhou e viu o barro, material que era feito o girador. E mergulhou para pegar. Mas houve um desequilíbrio e foi tragado ele, o seu povo e a sete cidades para o fundo. A terra que estava no fundo aflorou. A Nhanga, que estava presa no fundo das águas, se liberou. E veio para a terra, para as partes altas e surgiram, trazendo a inveja, a discorda, a ambição, a maldade. O girador, a cabeça de Aui, partiu-se em três, dando origem aos três reinos da natureza, mineral, vegetal e animal. O povo de Aui se transformou em energia e ganhou o nome de Caruana. O girador tornou voltar e criou uma força para reger aquele novo mundo. E botou o nome de Patuanum, o gerador das energias. E Patuanum povoou esse mundo de coisas especiais. O girador deitou na parte alta a semente da vida do homem, da mulher e de todos os seres viventes, que deu origem aos índios do Marajó. Esses índios do Marajó passaram a cultuar esse novo mundo. E o pajé da tribo passou a invocar as energias do povo de Aui, juntamente com o remédio da fauna e da flora, para curar os doentes da sua tribo. Assim viveram por muito e muito tempo. Quando tinha uma pessoa e nascia um defeito físico, ou então doença que o pajé não encontrava recurso dentro da fauna e da flora, e com essas energias do povo de Aui, ele partia para o ritual de encantamento. Ele preparava o doente, botava num grande pote de barro e afundiava, mandava para se encantar no Patuanum. Se encantando, o pajé depois, no ritual da pajelança, chamava essas energias e estava ali no meio dos seus entes queridos. Até porque dentro da pajelança cabocla não existe o fator morte. Praticamente, as energias do povo de Aui e as energias desses índios, eram encantados, junto faziam a cura com remédio da fauna e da flora para as pessoas. Quando acabou os índios do Marajó, os caboclos passaram a cultuar. Então a pajelança virou pajelança cabocla. O que é pajelança? Pajelança é um culto aos caruanas. Então o pajé caboclo continua fazendo a mesma coisa. Ele cura as pessoas em remédio da fauna e da flora, e quando tem um problema bem sério de doença, se faz o ritual da pajelança, e se chama essas energias do povo de Aui para auxiliar na cura do doente. A única coisa diferente dentro da pajelança cabocla é o ritual do encantamento, porque esse ritual não foi passado até pelos índios para o pajé caboclo. Mas dentro da pajelança cabocla nós temos o ritual da conferência de energia. O pajé caboclo pega três elementos da natureza, manda a pessoa, e vai lá para se tratar, manda pegar, e nesses três elementos, põe dentro da combuca, põe umas ervas que retém as energias da pessoa, e depois de três dias ele vai conferir. Se ele tem como curar dentro dos terrenos da natureza, ele cura. E se não tiver, ele aconselha que a pessoa procure um outro recurso. Até porque o pajé não é um Deus, não pode curar tudo. E eu tenho mais uma coisa a dizer para vocês, meus irmãos, meus amigos. Se tivesse de começar, eu começaria, de igual maneira, até onde o fôlego chegasse, para louvar os meus caroanas. E agora eu vou cantar um canto dentro do... que é da pajelança cabocla. Xereque, 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 caroana me chamou. Caroana chama. Xereque, 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 caroana me chamou. Obrigada. Olhei o céu azul, pensei em tanta paz Que o homem já não vê, que o homem já não faz Porque se vive em guerra, destruindo sem saber Essa paz que o mundo precisa Só depende de você Muito obrigada. Obrigada. Eu queria saber se você poderia contar um pouco para o público, até para mim mesma, como se deu a sua iniciação dentro da pajelança cabocla. Desde o ventre de minha mãe, eu sou envolvida a muitos mistérios. Com 11 anos de idade, eu sumi na mata do Marajó. Fui levada por homens de peles azuis, que me ofereceram umas frutas de bagas amarelas. E passei, durante dois anos, um pajé em Maruacá, em Salvaterra, município do Marajó. Em Maruacá, com um pajé mestre mundico. Aonde eu aprendi a mexer com as ervas e também manipular essas energias. Porque essas energias, para ser manipulada, precisa que você conheça. Para você canalizar e poder enviar para o doente. Então, eu tive toda essa preparação. Não é só dizer, tem muito pajé de simpatia. É aquela pessoa que sabe fazer chá, que sabe ensinar um remédio. Mas o conhecimento das ervas está em você dosar os remédios para poder você receitar para as pessoas. Eu li o seu livro e conversei com você sobre isso. Mas eu acho que seria interessante você contar para as pessoas que a encantaria de Marajó tem muito a ver com as águas. Você falou agora que, quando o girador chegou, as sete cidades eram cidades no fundo do mar. Você podia contar um pouco para a gente disso? A gente está mais acostumado com os encantos da floresta, os encantos da mata. E esses encantos das águas, eu acho que seria muito interessante a gente conhecer um pouco. No Marajó só tem seis meses de inverno e seis meses de verão. Na época do inverno, os caboclos, as pessoas habitam, vamos dizer, até eu mesmo moro lá, nós temos de viver dentro d'água, porque é muita água. Então, a gente tudo que faz está sempre em contato à água. Para todos os cantos, o caboclo vive do quê? Da pesca, dos mariscos. Então, a gente está sempre vivendo em contato à água. E tem mais uma coisa, o Marajó é misterioso. Você sente uma vibração, mesmo no vento, nas águas, entendeu? Você sente ela, vibração. Eu agradeço o céu, eu agradeço o mar, eu agradeço a terra e agradeço o ar. Eu agradeço o céu, eu agradeço o mar, eu agradeço a terra e agradeço o ar. Agradeço a natureza por tudo que ela criou A coisa mais bonita pra mim é o beija-flor Com a sua fragilidade, com as suas asas multicor Ele voa na floresta à procura de uma flor É o amor, é o amor Como é lindo o beija-flor É o amor, é o amor Como é lindo o beija-flor Fique agora com o momento de arte do 12º Encontro para a Nova Consciência Música Agradeço a natureza por tudo que ela criou Música 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 Vamos lá Música 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 Vamos botar um forrozinho aí Música Vamos acelerar Música Aquela palma de forró Música 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 Música